Oi gente, beleza? Bom, estamos aqui no centro de Rondonópolis Estamos na Top Cell Prime, né? Vamos mostrar pra você um pouquinho da nossa opção aí Vamos lá? Muito bem gente, hoje é dia de ofertas É a Top Cell Prime, tá? Onde você compra duas capinhas e ganha película É fácil, é rápido, é pra você, pra todo mundo Aqui você pode aproveitar porque você vai pagar barato E ainda vai economizar Gente, pode aproveitar Tudo de bom pra você, levar o melhor agora Então não fica de fora dessa Bom demais É só aqui na Top Cell Prime Pra você e pra todo mundo, tá gente? A loja tá completa Aproveita Bom demais, né? Gente, olha que bacana Hoje também você encontra a capa pro seu tablet Tem aparelho de celular e caixinha de som da JBL Esse é o Gustavão Olha só que bacana, gente Bom demais, né? Tudo pelo aquele precinho que cabe no bolso Te espero aqui Boa tarde Oi gente, se inscreve no canal, dá aquele like Estamos aí voltando já com os novos vídeos Boa tarde, boa noite, bom dia Se inscreve, dá joinha, compartilha